Mais uma vez o programa Lira em Pauta. E essa semana, olha, esse programa aqui vai render, viu? Trazendo nosso amigo aqui, Alexandre Presto. Alexandre Presto é empresário, design, gráfico, gestor público e jornalista. Politicamente se posiciona como liberal, mas não levanta bandeiras sem antes analisar todos os aspectos positivos e negativos da questão em pauta. Crítico ferrenho da má administração pública tem esperança de um dia ver o Brasil sendo tão bem administrado quanto nosso país merece. Seja bem-vindo, Presto. Prazer tê-lo aqui. Uma das amizades que eu fiz o ano passado, brilhante, pelos caminhos da vida aí, conheci o Presto. E tenho certeza de um maior carinho pra você, uma admiração pela pessoa que você, a forma que você age com os demais. Seu pensamento é esse mesmo? Lira, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a oportunidade que você está me dando aqui de estar no seu programa, né? E é recíproco que é verdadeira. Eu tenho uma profunda admiração por você, porque você é um homem de caráter, um homem de palavra. Obrigado. E eu acho que isso que a gente tem que cultuar na nossa sociedade de hoje. Ei, que bom. Aqui, ó, joga os cofetes um com o outro aqui e vamos em frente com o Lira em pauta, né? Mas, meu amigo, seja bem-vindo. Gostaria que não só essa vez, outras vezes você possa ver o nosso programa aqui e a gente realmente dialogar sobre o momento, né? Presto, você se declara um liberal social? Sim, Lira. Na verdade, eu me declaro sim. E o que vem a ser um liberal social? O liberal social, ele é um meio termo entre as ideologias de direita e de esquerda. Então, o liberal é aquele que pega a parte da direita, da livre iniciativa, da liberdade, dos valores conservadores, né? E o social é aquele que pega o lado que pega os valores da esquerda, do progressismo. Porque no Brasil, o Brasil ainda é um país muito carente na sua sociedade, culturalmente falando. Falta muita educação para que o cidadão seja, de fato, realmente transformado num cidadão. Por isso que eu sou um liberal social. O liberal social é aquele que cultua os valores da livre iniciativa, do desenvolvimento econômico, da liberdade de expressão. Mas nós não podemos deixar de lado, Lira, também a questão do social. Os governos, eles devem intervir, através do Estado, na questão de um certo assistencialismo na população. Porque a população ainda é muito carente de educação e de cultura. A educação de qualidade resolve problemas de saúde, de violência, de emprego, de moradia, salento básico e também de meio ambiente. Concorda com isso? Plenamente. A educação, na verdade, eu vejo como o pilar balizador de uma grande nação. A educação é a chave da liberdade que o cidadão tem nas mãos de se libertar da vida difícil. Por isso que precisamos investir na educação e, sobretudo, na educação que prepara um indivíduo para ser um cidadão, com noções de direito, de dever e que ele saiba interagir no seu meio, se entenda como cidadão nato daquele país com seus direitos, deveres, com suas obrigações sociais. É isso que nós precisamos fazer, trabalhar a educação, principalmente a educação fundamental, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos e na Europa. Verdade, concordo com você plenamente. Presto, é possível a gente encontrar o caminho do equilíbrio entre o social e o capital? Ou isto é uma utopia que só existe na nossa esperança de ver o nosso país melhor? Na verdade, Lira, sem educação isso se torna uma utopia, mas com a educação isso se torna num fato concreto, porque a distância que permeia o capital do social, ela se estreita demais quando você tem educação. Porque se a gente aumentar o capital cívico da nossa sociedade, nós teremos cidadãos mais preparados para cumprir com as suas obrigações e fazer valer os seus direitos. Com isso, teremos uma sociedade que terá mais respeito, não só com o Estado, mas consigo próprio e para com os seus semelhantes. E isso traz o progresso. E isso faz com que as diferenças entre ricos e pobres diminuam, porque todos passam a ter educação e respeito. Portanto, com educação, isso deixa de ser utópico e se torna um fato concreto. Um fato que realmente a gente pode chegar um dia em dizer que nós temos um país mais justo. É, vivemos aí, recentemente, em 16 anos, numa penúria danada na educação. Invertendo o lado da educação de uma forma criminal. Acabaram com a educação do país. A verdade é essa. Agora estamos com novos tempos, né, e acreditamos que isso realmente possa mudar. Eu, pelo menos, peço, penso que poderá realmente mudar. Em sua opinião, qual o tamanho ideal de Estado que seria eficiente para o Brasil? Estado perfeito. Bom, essa resposta é fácil. O tamanho necessário. Mas qual seria o tamanho necessário? Justamente, o primeiro passo que eu coloquei aqui já é a construção do pilar balizador da educação. Com a educação, realmente, o povo vai saber se expressar, exigir os seus direitos e praticar os seus deveres. Para junto, aqueles que os representam no governo. Por isso, nós passamos a ter governos mais eficientes, com pessoas que realmente pensem políticas públicas em prol do bem-estar social. Mas, para isso, precisamos ter, sobretudo, o pilar balizador da educação. Uma coisa leva a outra. E aí, com políticas públicas realmente pensadas para a população, o Estado vai enxugando, naturalmente, porque ele se torna mais eficiente. Ah, está vendo só? Intervenção do Estado. Burocracia, excesso de regulamentações, altas taxas tributárias. É possível resolver todas as entradas para o crescimento da nossa economia? Existe uma possibilidade disso? É. Não só é possível, Lira, como é extremamente necessário. Para que o telespectador tenha noção, todos os dias nós temos mais de 40 alterações tributárias no país. Os nossos governos, eles vêm se comportando de uma forma cada vez mais intervencionista. Não só no modus operandi do comércio, da indústria, mas, principalmente, da sociedade, do cotidiano de nossas vidas. Você mesmo fez uma observação, desses 14, 16 anos, de desconstrução da nação que nós tivemos, inclusive através da educação, onde foram aplicadas as técnicas do fabianismo e do gransianismo, justamente através da ideologia cultural. Quer dizer, o efeito da cultura de cima para baixo na cabeça do cidadão e moldando ele, justamente para pensar como aqueles que nos governam queiram. Agora, do lado liberal, realmente isso é prejudicial, porque o Estado intervém com a mão pesada e ele afeta toda a cadeia. Qual é um dos grandes pedidos do cidadão brasileiro? É a dignidade de poder trabalhar, a liberdade de poder trabalhar. E a liberdade já vem da questão do lado direito, do liberalismo, de você ter liberdade para conquistar o seu pão com a dignidade do seu próprio labor. Mas, no Brasil, você não tem essa liberdade de abrir o seu negócio, de funcionar, de trabalhar, porque a burocracia é imensa. E mesmo que você consiga abrir, manter o negócio em pé e funcionando é difícil. Mas é necessário que nós trabalhemos justamente na burocratização, na simplificação de abertura de novos negócios, na liberação com que o cidadão possa poder trabalhar, ganhar o seu pão através do seu próprio labor, de uma forma legal, para que o país consiga atender o tripé macroeconômico da economia, que é a produção de riquezas, geração de empregos e pagamento de tributos. É isso que faz o Estado funcionar. São altos o nosso Estado, né? São altos, são altos. No país inteiro, né? Uma microempresa, Lira, para você ter uma ideia, ela fatura um teto médio de R$ 40 mil, bruto. Se ela for pagar, mesmo estando no cinto, a carga tributária de 6% a 8%, este indivíduo, dono desta microempresa, que gera emprego, paga tributos e produz riqueza, não sobra líquido para ele, um capital, para ele pagar o que o Estado deveria retornar, que é a educação para os seus filhos, a segurança, seguro da sua casa, seguro do seu carro e a saúde, o convênio de saúde que o Estado deveria dar. Não sobra o suficiente em termos de dinheiro líquido para ele pagar isso que o Estado deveria dar em troca dos impostos. Está vendo como é esclarecedor? Alexandre Presto é um grande conhecedor dessa situação econômica do nosso país. Presto, eu te conheço e eu vejo em você um ferreiro crítico da Cidade Limpa, implantado na cidade de São Paulo. O que tanto incomoda na referida lei da Cidade Limpa? É, Lira, você... Fique à vontade. Você tocou nesse assunto que, na verdade, isso é uma das ferramentas de intervenção do Estado no modo desoperante da economia. E da economia, justamente daquela que assina a maior parte das carteiras de trabalho. 70% das carteiras de trabalho são assinadas pelas micro e pequenas empresas, que totalizam 80% das empresas na cidade de São Paulo. E que, aliás, é uma média geral no Brasil, Lira. Entende? No Brasil e na cidade de São Paulo, 80% do comércio e das empresas são pequenas e micro empresas que assinam 70% dessas carteiras de trabalho. E a Lei Cidade Limpa, apesar de ter um belo nome inofensivo, ela traz, no bojo da sua lei, de forma oculta, a recessão e o tolimento do comércio. Porque ela impede que este comerciante se auto-identifique. Ela impede que este comerciante faça uso da sua fachada. Ela impede que este comerciante faça uso, inclusive, da propaganda mais barata e eficiente que existe no mundo, Lira, que é a panfetagem. É você distribuir um folheto. Porque, muitas vezes, este micro empresário que abriu essa portinha para produzir riqueza, gerar empregos e pagar tributos, ele não tem recursos financeiros para investir em tecnologia, para investir no rádio, na mídia, na internet. Mas o folheto é barato. E, geralmente, este comércio atende o bairro ou alguns quarteirões do bairro. Quer dizer, é um comércio que traz uma prestação de serviço, traz benefícios e explora o entorno. E, com isso, ele atende o tripé macroeconômico. E esta lei está atrelada à licença de funcionamento ou alvará. 90% da cidade de São Paulo, Lira, não tem licença de funcionamento ou alvará. Caramba! E 90% estando irregular perante as leis municipais, ele não pode se auto-identificar, porque a prefeitura não dá o CADAM. Então, mesmo este comerciante colocando uma placa nas dimensões exigidas pela lei Cidade Limpa, faz com que ele esteja irregular e suscetível a uma multa, a uma autuação de R$ 10 mil. E, na sua reincidência, ele dobra. Então, é interessante saber o seguinte, se a micro e pequena empresa fatura um teto de R$ 40 mil bruto, e esse indivíduo toma uma multa de R$ 10 mil, se identificando, anunciando o seu serviço, anunciando os seus produtos, ele está fadado à morte, está fadado à falência. E isso veio desde a sua implantação, trazendo recessão no comércio da cidade de São Paulo. Gestão após gestão, Lira, não mexe nesta questão. Esclarecedor demais, está vendo? Alexandre Presto é um grande conhecedor dessas situações que existem em nosso Estado e nosso país. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco retornamos com Alexandre Presto, com mais assuntos picantes em relação ao nosso Estado e ao nosso país. Até já! Mais um minuto do Direito aqui na BCC. A pergunta é, posso fazer o inventário do meu pai em cartório? Resposta, pode, desde que atendidos alguns requisitos. Toda vez que existe um óbito, veja, essa propriedade passa para os herdeiros através da partilha. Essa partilha pode ser no fórum ou em cartório. Para que seja em cartório, quais são os requisitos a serem atendidos? Primeiro, que todas as partes sejam maiores e capazes. Segundo, que haja consenso entre elas, então deve existir um acordo entre as partes. Então, nesse sentido, o falecido deixou uma casa, um carro, determinada quantia em dinheiro. Em havendo acordo entre as partes, não há problema algum. E o terceiro requisito? O falecido não pode ter deixado testamento, ok, pessoal? Se houver testamento, necessariamente o inventário deve ser realizado no fórum. Então, inventário extrajudicial. É mais barato? Ele é mais rápido? Ele pode ser feito em qualquer cartório de notas? Ah, mas o falecido deixou lá uma propriedade na Bahia? Uma outra casa no Rio Grande do Sul? Posso fazer um inventário em São Paulo? Pode, você pode fazer um inventário em qualquer cartório da sua confiança. E desde que atendidos, esses três requisitos. Partes maiores e capazes, consenso entre as partes e ausência do testamento, ok? BCC Television, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Estamos de volta com o programa Lira em Pauta. E hoje aqui, Alexandre Presto, esse grande conhecedor da situação macroeconômica, econômica, do nosso país, do nosso estado, né? Seja do lugar onde você morar, discutir com ele, você vai ter assim uma... A sua cabeça vai de tal forma que você vai conhecer os problemas que realmente existem. Presto, vamos lá. Controle populacional, dinheiro mundial, controle físico do ouro, transações globais, agenda progressista. São esses assuntos de teoria da conspiração ou ferramentas dos líderes da economia mundial para manterem tudo sob seu controle? Na verdade, todos esses são instrumentos, são ferramentas utilizadas por aqueles que controlam o mundo para nos controlar. Através dessas ferramentas, eles definem o que você, eu e nós, cidadãos comuns, devemos ou não saber, devemos ou não fazer, devemos ou não acreditar. Essas são as ferramentas. E o conjunto dessas ferramentas são aplicadas através de uma técnica conhecida como a doutrina do choque e através da formulação e da aplicação na economia, com geração de crises econômicas. Então, justamente essas são as ferramentas que eles nos controlam. E essas ferramentas, elas são mais perigosas a nível mundial ou a nível do país, de um país, de um determinado país? Na verdade, hoje... Porque são características diferentes de países, né? Sim. Populações diferentes. Sim, mas elas... Explique isso para nós, por favor. Elas são moldáveis. Depois da instituição da ONU, e principalmente através da Declaração dos Direitos Humanos, nós tornamos a Terra como uma coisa só. Inclusive, a Organização das Nações Unidas é uma instituição de governo mundial. Portanto, nós temos já um governo mundial que se suplanta a todos os governos dos países. E o mais importante, Lira, o sistema financeiro mundial está acima de qualquer governo. Ele está acima, inclusive, da Organização das Nações Unidas. Ele tem ali as suas prerrogativas próprias e livres, acima de qualquer lei. Então, nós temos alguns institutos que fazem a transação entre os bancos, fazem as transações entre ouro. E tudo isso está acima dos governos. Inclusive, o Federal Reserve é um banco privado. A instituição dos bancos centrais do mundo, elas foram feitas a partir de 1700, através da família Rothschild. Que é Rothschild, na verdade, porque é alemão. E a gente tem toda essa institucionalização em cima dos países, mas estruturalmente nós temos um sistema piramidal com a ONU sendo o pico da pirâmide. Então, independente de ser a Europa, os Estados Unidos ou o Brasil, todas as leis de governo estão sendo norteadas através dos desígnios da ONU. E os países, os governantes, dentro dessa forma que você falou, eles podem manipular, fazer conspiração sobre o povo nessa economia? dominar, como hoje está acontecendo na Venezuela, por exemplo, hoje em dia? A Venezuela está aí, né? Sim. O que você acha disso? É, na verdade, a Venezuela foi um... está fora da curva ali, né? Porque, na verdade, o Hugo Chaves, né? Depois o seu sucessor, eles faziam parte de um plano maior, né? Que, inclusive, foi até externado isso durante a campanha eleitoral pelo Cabo Daciolo, né? Que ele colocou a questão da URSSAL, né? Onde havia um plano ali de você tornar a América Latina comunista e como um Estado único, né? Então, por isso que a gente tem a UNASUL, o Tratado das Américas, o MERCOSUL, para se tornar uma coisa só. Agora, todo e qualquer governante está abaixo dessa seara de poder. Certo. Né? É interessante até, vou citar um exemplo aqui, para quem gosta de assistir filme, assistir os três filmes, que saíram dois e sairá o terceiro agora, em março, o filme do John Wick. Então, você tem o um, o dois e agora o três. Esse filme, ele mostra, é um filme de aventura, é um filme que o ator principal é o Keanu Reeves, aquele que fez o Matrix, né? Mas ele mostra justamente a estrutura de poder mundial que nós temos. E todo e qualquer governante, seja ele de um país ou de uma estrutura institucional, ele está designado às regras dessa estrutura. está vendo só, é esclarecedor, está vendo? Aqui conhece-se. Não foi por acaso que convidamos para realmente estar com a gente aqui. Vamos lá, meu querido Alexandre Presto. Vamos botar aqui para o nosso Estado de São Paulo. Como é que você está vendo, não vamos entrar na política, vamos entrar apenas na parte administrativa realmente. Como é que você está vendo o trabalho do governador João Doria? É, o João Doria, ele assumiu o Estado de São Paulo. Qualquer queira ou não queira, poderia trazer consequências ou não, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ainda mais tratando-se de um governador que já tinha aspiração a ser presidente. Então, eu acredito que a tendência será que ele faça um bom governo, justamente objetivando aquilo que ele tem como meta, que é a presidência da República. Então, a gente está vendo uma vontade muito grande dele enxugar a máquina administrativa do Estado, dele buscar privatizações e tornar a máquina pública mais eficiente. Mas eu vejo isso com uma certa cautela, porque a gente não pode colocar a carroça na frente dos burros, não é mesmo? Então, às vezes, uma privatização feita às pressas, ela vai trazer um prejuízo maior à população do que um benefício futuro. Quem conhece a história do Brasil e acompanha alguns fatos de personalidades marcantes no Brasil, sabe disso. Eu vou só citar um fato para fazer uma pergunta para o nosso amigo Prestes. Em 1952, uma grande personalidade espiritual do nosso país, Francisco Cano Xavier, disse que nós passaríamos por uma situação crítica no país e que chegaria um homem que, no meio do seu nome, tivesse a letra B, que iria tirar o país desta penúria. Penúria, penúria, né? Penúria. E a questão agora, em 2018, tivemos eleições, e quem foi o homem que realmente ganhou as eleições do presidente? Jair Messias Bolsonaro. Então, tem a letra do Brasil, Bolsonaro. Na sua visão, como é que você está vendo o trabalho do nosso presidente, está trilhando corretamente, não está? Jair Messias Bolsonaro, que já vê um marco na história de um espiritualista, em 1952, que disse isso, que o país passaria por uma tremenda situação crítica e que um elemento da sociedade, ligado a cavalos, inclusive, que no seu nome tinha o B, que é do Brasil, seria o presidente da República. Como é que você está vendo a trilha do Bolsonaro aí? A trilha do Bolsonaro é uma trilha árdua. A gente vê, inclusive, até o início disso, com o atentado que ele sofreu, que quase lhe levou à vida. E que não explicaram ainda, né? Inexplicado ainda, né? Mas explicação tem, é que ainda não nos foi explicado. Aí entra naquilo que você me perguntou de teoria da conspiração. Que eu falei, né? Eles querem que você saiba o que eles querem. Exatamente. Exato. Agora, como é que você está vendo? É cedo ainda, nós não temos ainda 90 dias de governo, mas ele tem um trabalho imenso de reconstrução de um país. Em todos os sentidos. Principalmente o educacional. E eu vejo algumas metas e até ouso dizer aqui, na minha humildade, mas de lançar até como dicas, que inclusive foram defendidas por ele durante a sua campanha. A gente tem a questão da reforma da Previdência. Eu, você sabe, tive a oportunidade de fazer alguns programas e comentar alguns programas com um dos maiores tributaristas que esse país tem, que é o doutor Kiyoshi Arada, com advogado da AGU, doutora Lúcia Lombardi. Então, o doutor Kiyoshi Arada, ele esmiuçou a questão da Previdência Social. E a Previdência Social é superavitária. Ela passa a ser deficitária quando a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, é um cheque em branco dado pelo Congresso Nacional ao Poder Executivo, gastar sem ter que passar a recibo. E ela é assinada desde o presidente Fernando Henrique Cardoso, quando, do impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, o Congresso não teve tempo de aprovar o orçamento da União. Portanto, teve que desvincular uma parte desse orçamento para o governo executivo poder funcionar, pagar luz, água, as embaixadas, o funcionalismo, etc. Então, teve que se desvincular isso. Mas, desvincular de onde? Se o orçamento da União, dos estados e dos municípios, são todos engessados. Da única parte que não é engessado, que é o fundo da Previdência Social. Então, o Temer aumentou de 25 para 30. E, agora, em janeiro, nós tivemos um decreto onde foi retirado 602 bilhões do fundo da Seguridade Social para o funcionamento do Executivo. Isso faz com que a Previdência Social de 50 bi superavitária, ela passa a ficar deficitária em 80 bilhões. Então, a questão da Previdência Social, eu acho que é uma questão que tem que ser vista dentro de uma reforma tributária. Prioridade, né? O Trump abaixou os impostos, aumentou a arrecadação e acabou com o desemprego nos Estados Unidos. Por que nós não podemos fazer igual? São ideais liberais, de direita. Nós podemos fazer o mesmo. Então, a minha dica fica na reforma tributária, um. E dois, o que o meu professor, inclusive do qual tenho muita admiração, professor e ministro Paulo Guedes, colocou, como sempre, fazermos uma avaliação dos juros da dívida externa. Eu deixo como dica também ao Presidente da República, auditar a dívida pública. porque o orçamento, o nosso PIB, ele gasta praticamente 50% para pagamento de juros todos os anos, que a cada ano fica mais cara. E no mundo econômico, existe o seguinte ditado, manda no mundo quem controla a dívida. E o sistema financeiro gera a dívida. E na verdade, Lira, nós temos essa dívida desde a Guerra do Paraguai, quando o Brasil contraiu empréstimos através dos bancos ingleses da família Rothschild. E essa dívida vem até hoje, tanto que o Brasil pagou uma parte em ouro até ali para o governo inglês, mas na verdade foram para os bancos ingleses. E essa dívida vem até hoje. Então, o quanto nós somos livres e o quanto nós somos escravos do sistema financeiro mundial? Essa é a questão. Então, as duas dicas. Reforma tributária para mexer na previdência social, para a gente não cometer aquilo que as propostas anteriores estavam fazendo. É você mexer na menor parte que é consumida pela maior parte. Mas é você mexer de uma forma estrutural, de forma a dar igualdade de desenvolvimento a todos e um auditamento da dívida pública brasileira. É isso aí, está vendo? O programa é curto, infelizmente, daria para ficar duas horas conversando com ele aqui e se você também tivesse essa paciência de realmente... Porque aqui é um grande professor no assunto. Alexandre Presto por Alexandre Presto, quem é? um cidadão como você que está aí, mas que procura sempre se policiar para praticar a justiça e combater a injustiça e que sempre se coloca a serviço do Criador como vaso da sua vontade e verbo da sua ação. Obrigado pela participação. Muito obrigado. Fiquei muito contente. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que o público ganhou muito a sua orientação aí. de poder estar aqui falando com você e com você que está do outro lado aí. Dessa forma, encerramos o programa Lira em Pauta. Até a próxima semana, se o Mestre do Universo assim o permitir. Tchau.